Bom, ó, vou dar uma dica pra vocês de como fazer um abotoamento numa camisa, de forma que os botões fiquem escondidos e a gente tenha um abotoamento duplo, tá? Ficou a limpeza mais bonita e vou mostrar como faz. Aqui eu tô com a frente da blusa, lembrando que o passo a passo dessa modelagem aqui vai tá lá na minha comunidade VIP do Telegram, link na descrição. Então, aqui eu fiz a modelagem da blusa, fiz a modelagem da blusa já acrescentando a folga, contando com o transpasse. Aqui eu tenho duas peças, que vai ser o pate ou o abotoamento, né, que a gente chama. E aí, eu tenho de dois tecidos diferentes, né, você pode estar utilizando tecidos coloridos pra deixar a peça com uma estética mais bonita, então você pode colocar uma cor diferente de baixo pra quando você deixar a peça aberta aparecer aqui. E a largura vai depender de quanto você quer para o abotoamento. Então, eu determinei três centímetros de transpasse final. Então, eu tenho aqui três centímetros e meio, mas aqui eu ainda tenho meio centímetro para o encaixe de cada lado. Ok? Então, no total eu tenho sete centímetros de largura com a entretela e o comprimento final da peça. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a parte que vai ser o tecido que vai ficar em cima, em contato com a peça. O avesso, o avesso dessa peça aqui, no direito da minha peça da camisa. Então, eu vou colocar assim, ó, vou deixar ultrapassar um pouquinho aqui a altura do decote pra não faltar nada, tá? Porque eu cortei maior um pouquinho mesmo. E a outra peça que vai ser o abotoamento da parte de baixo, eu vou colocar direito com direito. Então, eu tenho aqui, ó, direito com direito das duas partes do abotoamento, sendo que a parte que vai ficar por baixo tá aqui em cima. E tudo isso por cima da frente. Então, eu tenho que alinhar direitinho pra poder pegar a mesma margem em tudo e eu vou costurar aqui nesse centro. Uma dica importante. Essa parte aqui com o abotoamento duplo, você vai fazer no lado esquerdo, que é o lado que você vai fazer a casinha de botão. Se você quiser fazer do lado direito, tudo bem, mas normalmente a camisa feminina é no lado esquerdo a casinha de botão. No lado direito, a gente vai fazer o abotoamento normal, que é onde vai entrar os botõezinhos. Tá? Então, aqui eu tenho a minha peça da frente esquerda. Vou levantar a parte que vai ser a minha peça de baixo do abotoamento, ó. Essa aqui vai ser a peça de baixo. Por enquanto, eu vou deixar essa daqui aqui. Nessa posição. Eu vou virar aqui a peça pro lado esquerdo pra cima, avesso pra cima, na verdade. E vou começar a formar a minha base aqui do abotoamento. Então, como eu vou fazer isso aqui em cá, a minha margem. Como tá com entretela, fica bem fácil, mas pode ir pro ferro também. Vou começar a vir cá e bater aqui por cima. Bom, tô aqui com o meu avesso pra cima, então. O que que eu fiz aqui? Eu já vinquei a ferro, ó. Certo? Eu tava com as duas peças aqui, certo? Ó, costurei assim. Abri a minha peça de cima, né? Que é a peça que vai ficar por baixo, o pet de baixo. Eu joguei ele todo aqui pra fora. Joguei aqui pra baixo. Virei a minha peça com o avesso pra cima. Virei a minha peça com o avesso pra cima. Que eu fui pro ferro, tá? É interessante fazer essa parte no ferro pra gente conseguir posicionar direitinho e não ficar enrugando. Então, ó. Eu vinquei um centímetro. Vinquei bastante aqui, tá? Essa parte. Apesar de eu ter deixado meio centímetro de folga de costura no início. Essa segunda virada aqui, ó. Eu virei mais. Tá? Por quê? Eu vou explicar. Vinquei aqui um pouquinho mais de um centímetro. Depois eu tomei isso por cima da costura de montagem e vinquei a ferro também. Então, já tá tudo posicionado pra vir aqui. É só passar a costura. Tá? Aqui, ó. Agora eu vou costurar. Então, a minha visão aqui na hora de costurar é... O avesso da minha frente e o avesso aqui, ó. Entre a tela da peça, da outra partezinha do abotoamento. Então, é só vir aqui. Você pode afinetar. Mas aqui, como já tá no lugar certinho, eu só vou vir batendo a costura. Então, eu tenho aqui a peça costurada. Por que que eu falei que a gente precisa ter essa peça aqui menor? Ó. Vou virar o meu direito pra cima. Eu tenho agora a visão do direito da peça, do direito do meu abotoamento de cima e do abotoamento de baixo. Esse abotoamento aqui, essa peça, ela tem que ficar menor do que a de cima. Por isso que eu fiz uma margem de costura maior, pra ela não ficar aparecendo. Porque agora a gente vai fazer essa virada aqui, ó. Se a minha peça de baixo ficar na mesma medida da peça da frente, corre o risco dela ficar aparecendo. Principalmente se ela for de cor diferente, aí fica feio. Se for da mesma cor, tudo bem. Pode ficar até do mesmo tamanho. Mas se você usar tecido diferente, é bom que ela fique um pouquinho recuada. Porque ela vai ficar completamente escondida. Então, ó. Já vinquei a ferro nessa parte aqui. Agora, que eu marquei aqui, olha, a posição da virada de cima, o que que eu vou fazer? Eu vou tombar de volta pra cá. Ó. Eu vou tombar de volta pra cá. Garantindo que a ponta do meu tecido esteja encaixadinha aqui. No encontro das duas peças. E é aqui que eu vou costurar. Então, eu tô com a minha peça com o direito pra cima, tá? E as duas partes estão nessa posição aqui. A parte de baixo tá aberta. Então, eu vou passar a costura aqui. Por quê, ó. Vou alfinetar aqui pra simular a minha costura. Ela tem que pegar a bordinha que tá por baixo. Então, eu tenho que garantir que ela esteja aqui. Bem rente no encontro de uma peça com a outra. Aqui, quando eu costurar aqui e tombar isso aqui pra cima de novo, ó. A costura vai ter sido feita, né? Eu só vinco, só bato a ferro aqui. E não vai ter nenhuma costura aqui em cima. A costura vai tá aqui dentro. Tá? Então, é nessa posição aqui que eu vou costurar esse patch de cima. Esse patch de cima, na verdade, né? Costurei aqui. Agora, eu vou tombar isso daqui, ó. Vincando. Esse abotoamento de cima aqui pra ficar vincadinho aqui no lugar. Eu vinquei a ferro, ó. Joguei pra cima de novo, eu tenho esse resultado aqui. Então, eu tenho a minha costura de montagem aqui dentro, ó. E a parte de baixo costurada da forma que a gente fez. E é aqui que eu vou pregar os meus botões. Aqui em cima vai ficar limpinho. Tá? Essa aqui é a minha frente esquerda. A minha frente direita, como ela vai entrar por baixo aqui, fazendo esse abotoamento, eu só preciso fazer um abotoamento simples. Tá? Então, com a parte do tecido igual, dessa forma aqui, o direito da peça no avesso da frente. Vou costurar o baixo. Aqui na hora do pês-ponto, eu consigo pês-pontar pelo lado direito, né? Puxo aqui pra cima. Agora eu puxo aqui pra fora. Tombo a minha folga de costura aqui pro lado da minha peça de acabamento. Eu vou virar um centímetro aqui, vou vincar a ferro. Então, ó, vinquei aqui a margem de costura, a margem de acabamento. E aí eu tombo por cima da costura de montagem. Então, aqui é um abotoamento bem simples, né? Eu vou pês-pontar aqui. Nesse lado aqui da peça da frente direita vai entrar os botões. Eu vou pês-pontar aqui. Eu vou pês-pontar aqui.